E precioso da sua bela dragona E o caminho de boé-boé longe O gato só chateia o cheiro aqui, Fiona Já chegava? Não, gato Já chegava? Não Já chegava? Não, gato Já chegava Gato, nós vamos para a boé-boé longe Então, vira-lá-quê E vamos para a boé-boé quieto Gato, cala-te Gato, para quieto Já chegámos Finalmente Quando está bom o quarto de chegar ao castelo Burro, o que se passa com você, querido? É a minha bola que chegámos de lá Chegámos-me, mas falámos-me já despedido e morto Você não quer assim, não, estou bem Chegámos, seu amigo está sonando Então, burro, o que se passa? Já contei a futebol Vamos perguntar outra vez Já chegaram, furfuras Já, já está mais Mas espera Vamos esperar menos, menos tempo Bem-vindos a Bué-bué longe Já sabemos, querida? Quem era essa chica? Ali é no fundo Gato, não viés aqui para lhe moço Fazer eco Não chames reco Ser eco Aqui é onde vocês vão ficar a dormir Já sabem, amanhã na casa da Aurora A Doninha para os dentes já deixei Bué-bué longe Não é muito cedo Não é muito cedo Em Madrid, dormimos esta hora Gato, não diz nada À espera que seja meia-noite Para telefonar à gatinha Chegando a meia-noite O gato responde a gato Gatinha, esta noite Chegando a meia-noite Chegando a meia-noite Chegando a meia-noite Chegando a meia-noite Sim, monstéri Encontramos o bar Miau, miau Fiona, como estava à janela Viu o gato sair do palácio E foi logo me ligar o chereco Chereco, chereco Vem, não sabe o que eu acabei de ver? O quê? O gato acabou de sair do palácio E foi para a zona dos bares Vamos acordar o burro E vamos segui-los Burro, burro, acorda! Oh, minha Deus Espero ter mais filhos contigo Burro, não temos tempo para estas coisas Ah, para me acordarem do sonho deste Espero que seja muito importante Chereco, conta tudo o que se passou ao burro Ah, vamos lá procurar nos garanhão Chereco, Fiona e burro Caem do palácio Não acredito que o gato nos mentiu Para ir ter com uma bola de pelo Quem me dera estar também Com a minha bola de escamas Que lamos antes Vá sonhando, querido Ela não é... A minha bola de escamas Que lamos antes Querido, fale com estilos desgraçados, tá bom? Você me está irritando com esta conversa Visita o que é Aqui, contigo Estrema, doutor Está bem, querido Burro, esta conversa Dá-me na fome Burro, esteja calado Me gusta mucho desta noite Pero agora Tenho que ir Esco... É o bebê Chama-lhe Olha o celular Escoce o seu bem De manhã Meninos, pequeno almoço É a comida Fora um pouco ao baixo Querido, onde você foi ontem à noite? Me parece que não dormiu o suficiente Pois é, amigo gato Não tem nada para contar Ahm... É... Estava... Virar dos lados entre elas Atencer Ah, e entre elas Deve haver um especial, não? Não, 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 não Não sei desses Comem e quando acabam de comer Uma coisa muito estranha a fazer Ah, com a caça de banho Aflito O gato dá seus murros e pontapés na porta Que ela acaba por ser abrido Mas o gato apanha uma grande surpresa Shrek, o burro caiu da sanita abaixo Caio pela sanita O Shrek foi a correr para a casa de banho Trás do gato Não acredito O burro desapareceu por completo Faz a madrinha Aproxima-se da porta Meu querido Abre a porta É a mamãe Meu querido Está tudo bem? Aponta a farinha para a porta